Não reparem porque eu ainda estou com cola de cílios, tá gente? Não sai nem por um raio. Fala, amores! Tudo bom com vocês? Gente, olha aqui quem está comigo, Liza Marcellox, Mano Loche e nós vamos gravar um vídeo de Eu Nunca para vocês. Antes de começar o vídeo, já deixa muito, muito, muito like. Muito, gente. A gente já está quase chegando aos 100 mil. 100 mil, gente! Vamos, a gente merece muito essa plaquinha, hein? Tamo junto, galera. Independência, eu sou capaz! Elas também têm um canal aqui no YouTube, então bora lá se inscrever. Eu nunca falei que não queria comer por vergonha. Quem nunca, gente? A chasa pura, tá, meninas? É água, gente. A chasa pura dá... Não, nada a ver, irmão. Eu nunca briguei com a minha melhor amiga. Ah, gente. Eu já. Quem é amigo, briga, tá? Eu acho que eu já briguei, mas eu nunca briguei, sério, não. Porque eu sou... Não, eu sou... Então não bebe, tá? É, eu nunca fiquei com o boy da outra. Eu nunca, gente. Por que seria isso, gente? Eu nunca fiquei com o boy da outra. É, da sua amiga. Não, por exemplo, eu nunca fiquei com o garoto, tipo assim, ex-namorada da minha amiga, mas já fiquei com o mesmo amigo que a minha amiga, mas ela não gostava dele. Tipo assim, era a mesma pessoa. Deus me defoderai. Então bebe. Eu nunca levei um tomo em público, eu já. Vontade de sair e correr assim, eu não fico nem... Eu não me preocupo nem se eu não machuquei, eu já vou olhar logo quem viu. Exatamente. Até a vergonha que eu passei. Gente, o meu foi no Taekwondo, eu quis dar uma dos amigos do meu irmão, eu tava de calçadinhos, quando eu fui fazer assim, ó. O pé. O pé, o meu outro pé foi junto, eu caí assim, tô. Está telada. A vergonha. Eu nunca peguei alguém por pressão dos amigos. Vou beber tudo. Apaguei uma foto por causa de curtida. Beijos, amo vocês. Todo mundo... Meu finge inteiro. Já fez isso aqui, tá? Minha coisa tá com... O flop. A flopada. Eu nunca coloquei culpa no meu irmão por um... Eu nunca coloquei culpa no meu irmão por uma coisa que eu fiz. Ah, gente. Eu já. Eu nunca aumentei uma história na internet. Gente, aumentar não aumenta, mas conta com aquela intensidade. É. É que foi um negócio... Né? O drama. Eu nunca fiz xixi na cama depois de grande. Gente, não tem nem tanto tempo. A última vez eu fiz xixi na cama. Nunca mais chamou ela pra dormir na minha casa. Tem menos de um ano, sério aí. Pode falar que foi ontem, Liza. Não, ontem não. Mas, gente, a Liza é uma criança, tá? Ela só tem cara de... Mas tem, mas tem. Amanda, sabe? Quando ela dormiu lá em casa, eu vou deixar ela no chão, né? É. Quando for trabalhar. Vou botar um saco plástico embaixo do meu. Eu sonho de ser sonho de estar me enchendo. Eu posso dizer que ela me joga. Eu... Eu nunca dormi sem banho. Liza Barcelói! Liza sempre! Gente, a Liza tinha que fazer o vídeo 24 horas sem banho. Não, não, não. Não, 48 horas eu já fiz. Mentira, é 24 horas. Gente, mentira, é no máximo. Liza, quem vê cara não vê ceseja. Tipo assim, acordei de manhã, tomei banho de manhã, não tomei banho no resto do dia. O tempo passou e não se lavou. Eu nunca fingi estar dormindo pra não arrumar a casa. Eu fiz, tava dormindo. Manuzinha! Eu fiz, tá passando mal, eu fiz, tá com óleo. Eu fiz, eu fiz. A Manuzinha, não, conta aí. Eu nunca quebrei a louça pra não precisar lavar. O que que eu fiz? Pera aí. Gente, a Manu, sabe o que que ela fez? Ela quebrou a minha casa inteira. Ela não precisa lavar. A mãe dela, ontem, pedi pra ela tirar a mesa do café, né? Tava cheia de prato, cheia de copo. Quando é isso aí, a gente só ouviu um estrompo. Aí, ela virou a mesa de vidro. Eu, sem querer, esqueci desses detalhes. Virou tudo. E eu fiquei, tipo... Gente, vocês querem que a gente acredite nisso? Ela não queria lavar. Ela quis quebrar. Todo mundo sabe que ela quis quebrar. Gente, melhor quebrar isso. Quis quebrar pra ela lavar. Mas ela vem duas vezes. Eu nunca peidei na frente da minha melhor amiga. Manda um beijo à Amílie. Beijo à Amílie. Lisa Barceló. É na frente de melhor amiga, é na frente de todo mundo. Na frente do boy, cara. Essa menina solta. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Essa menina solta. Eu nunca perdi o BVL. Manu. Eu não. Que dia foi? Manu. Não sabia disso. Eu nunca deixei minha amiga de vela. Manuzinha, tadinha, gente. Cara, eu sofro. Já acabou minha água. Vou ter que pegar o outro copo. Gente, eu já fiz tudo isso aí. Eu nunca matei aula. Todo mundo. E vamos compartilhar porque o copo já... Eu nunca matei aula. Gente, ela não sabe o que é viver perigosamente. A gente qual é um... Acabou fugindo. Nunca estudou no publicão. No publicão. Porque no público, gente, a gente só faz... Dá o calor. Eu nunca colhei na prova. Eu já. Medi a dor. Eu já. Gente, quem nunca? Todo mundo já. Mesmo que não queira, sabe? Porque a cor, às vezes, é uma coisa que você não quer. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você tiver gostado, deixa muito like. A outra se inscreve. A gente lá no Instagram. Um mais cem mil da Mandinha, gente. Manda esse amigo... Manda esse vídeo pra algum amigo seu. Pra ele se inscrever no canal da Mandinha, tá bom? E ela vai ter cem mil inscritos. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto